O nosso país tem sofrido, o mundo tem sofrido, 184 outros países tem sofrido. Salve, salve rapaziada, como é que estamos? Sejam bem-vindos a mais um vídeo. Estamos aqui mais uma vez, estou em casa, como vocês sabem, estou de mudança, estou na loucura danada. Então o vídeo de hoje vai ser um vídeo mais curto, um vídeo mais informacional. Não sei se é assim que eu falo. Informativo, é um vídeo informativo. Estou na correria danada aqui, a gente está fazendo vídeos todos os dias. Então deixa o like aí, cara, deixa o like, deixa o comentário aí que a gente sempre está dando, responde a galera aí. Antes de começar o vídeo, vou falar rapidamente aqui. Quem não me segue nas minhas redes sociais, sempre estou postando conteúdo exclusivo lá no Instagram. Conteúdo de edição, conteúdo de podcast, tem um podcast também, fala mesmo. Vai estar tudo na descrição. Também se você quiser aprender um pouco mais de audiovisual aqui, quer saber como que eu edito meus vídeos, eu fiz um curso de edição, de filmagem, de fotografia, com audiovisual completo. São mais de 4 horas aí, link está na descrição para que vocês quiserem ver o vídeo lá promocional, para vocês verem como que vai ser o curso, enfim, o curso está à venda já. Vamos para o vídeo. Hoje eu vou ser o repórter de vocês, Repórter Battery. Estamos aqui hoje, quinta-feira, hoje é dia 21 de maio de 2020. A gente está no meio do coronavírus ainda, não sei como que está a situação no Brasil, não venho estudando, eu só venho falando com meus familiares e parece que agora lá no Brasil a parada está começando a foder, né? Sendo que aqui em Nova York, aqui nos Estados Unidos, está começando a baixar. Todos os 50 estados começaram o processo de se reabrir. Aqui em Nova York tem a cidade de Nova York, que tem os boros, né? Que tem King, Queens, Brooklyn, papapá. E tem o estado de Nova York, igual Rio de Janeiro, igual São Paulo, né? Tem o estado e a cidade. Todos os 50 estados, incluindo Nova York, começou a abrir. Eu vou falar aqui com mais detalhes sobre Nova York. Se vocês quiserem saber de outros estados, você tem que assistir vídeo de gente que mora em outros lugares. Você mesmo procura. Eu vou falar de Nova York aqui, que é onde eu moro, né? Básica pincelada aqui para vocês, de como estava o esquema do coronavírus aqui nos Estados Unidos. Na Flórida já tem um monte de nego na praia, já na Califórnia também já tem nego na praia. Tá ligado? Mano, o bagulho já abriu total nos Estados Unidos inteiro. E gente sem máscara para lá e para cá. Nova York, como foi o estado, a cidade mais afetada, né? Vai demorar um pouquinho ainda para abrir. Não está tudo aberto ainda. Não está aberto. Não posso ir na rua, sentar no restaurante. Não posso ir para a Coney Island, curtir a praia. Infelizmente, porque não está aberto ainda. Porém, o Upstate, né? Que é o interior do estado aqui de Nova York. Está aberto. E todos os business estão abertos. Não é que todos os business estão abertos. Está começando o processo aí de reabertura. São fases, né? Tem sete fases. Eu vou ler para vocês aqui quais são as sete fases. Cidade, County, né? Que é o distrito. Tem que cumprir esses sete mandamentos aí. Nova York bateu 5 dos 7. E por conta disso, não vai reabrir. Não começou o processo de reabrir. O processo de reabrir, se consiste em que? Primeiro, começa a reabrir construção, profissionais, atacado, enfim. Vou deixar aqui o link para vocês darem uma olhada. Está em inglês, infelizmente, né? Tem sete métricas, né? Essas sete áreas. Essas áreas que não foram abertas ainda não bateu. Não cumpriu as metas. A primeira métrica é a redução das hospitalizations. Como vai reduzir o número de pessoas hospitalizadas por dia. Então, novos casos, basicamente. Nova York, New York State e New York City cumpriu esse equipe. Está baixando o número por conta da quarentena, obviamente, né? E aí depois vem a redução de mortes também. Nova York já está dando essa parada aí de redução de mortes. Vocês podem ver nos dados, tem gráficos. Agora vem as novas hospitalizações, né? Não está tendo novas internações, que diz, né? No estado de Nova York. A capacidade de camas no hospital, regiões, tem que ter até 30% da disponibilidade total de camas. Aí vem aqui, camas de UTI também. A capacidade total de UTIs aí, né? De camas de UTIs, tem que reduzir. Tem que ter pelo menos 30% do disponível aí, né? Do seu total lá. Tem que ter o diagnóstico de teste também. Para você procurar. Basicamente, você tem que procurar quem é que teve coronavírus. Para você poder fazer o traçar ali. Ver onde, quem que teve contato com quem. Então, isso aqui é basicamente fazer teste. Em todo mundo. É basicamente isso. Isso aqui são as metas que foram estabelecidas aqui no estado de Nova York, né? Que tem que ser cumprida. E aí, quando for cumprida, todas essas sete, aí começa a primeira fase de abertura aí. Então, tá isso aqui, ó. Tá incluindo construção, manufacturing, wholesale trade. Wholesale é comércio. Mas não é comércio, é comércio grande, tá ligado? Retail. Retail é loja, né? Loja que a gente está acostumado. Loja de roupa, loja de dupla. Só que é curbside pickup. Então, você chega ali na frente da loja. Pega na Nike. Vai lá na Nike. Chega na Nike, o cara vai trazer pra você na sacolinha ali. Você pegar na calçada. Você não pode entrar na loja. Mas a loja está funcionando. Agricultura, volta. Forest, floresta. Fishing, né? Que é pescaria, volta também, né? Na primeira fase. Então, quer dizer, na nossa vida, isso aí, mano... Quem mora em cidade não mexe com quase nada disso, tá ligado? Aí, se continuar com todas as sete metas ali, se elas continuarem melhorando ainda mais... Aí, você pode ir pra segunda fase de reabertura. Se piorar, no caso de Nova York, volta, fecha tudo. Fecha tudo que abriu. Vamos supor que Nova York não tem tempo. Então, não tem uma data, tá? Até dia tal. É que tem que cumprir as metas, tá ligado? Vamos supor que melhorou, tá ligado? Tá melhorando, melhorou, abriu. Primeira fase, melhorou, vai abrir segunda. Segunda fase, vai trazer os profissionais e serviço. Finança, seguro, lojas também, né? Abre todas as lojas aí. Suporte administrativo, pessoal de imobiliária aí, de alugar, leasing, enfim. Se continuar melhorando, abre a terceira fase. A reabertura de restaurante e serviço de comida. E a fase final vai ser todo o resto, né? Como arte, museu, entretenimento, cinema, recriação e as escolas e universidades. E aí, acima de tudo, depois da última fase, né? São quatro fases. Da última fase, shows, business, atrações, Brazilian Day, Lollapalooza. Não. Isso aí, os caras nem estão trocando ideia sobre isso. Aqui no estado de Nova York, lembrando, né? Basicamente, não tem data para Nova York abrir, se é isso que vocês queriam ouvir. Nova York tem que cumprir todos esses requerimentos aí, como eu acabei de falar para vocês. Ah, tem mais espaço no hospital, está reduzindo aí o número de novas mortes, de hospitalização. Aumentando o número de testes. Então, tem que ter pelo menos 30 testes para cada mil pessoas, todo mês. Para poder aprovar ali, para poder estar passando de fase ou não estar passando de fase. Então, basicamente, é um joguinho. Tem que passar de fase. Basicamente, assim, realmente o que está acontecendo é isso. Não vai abrir, não vai abrir loja, não vai abrir museu, fica foda, tá ligado? Mas, basicamente, cara, eu tenho também, trouxe também, além de tudo, eu trouxe aqui um artigo, a capa. Joga a capa aí, Ale. Ale que está dando maior força aí nas edições dos vídeos. Um salve para o meu mano, Ale. Link do canal dele aí, o Ale que manda nas edições aí, que eu estou de mudança, estou fazendo vários bagulho. Essa semana, de cinco vídeos que a gente vai postar, três foi ele que editou. Então, um salve para o meu mano, Ale. Bota aí na tela a capa do New York Post de hoje. One Man's Plea, o pedido de um homem, alguma coisa assim. A Big Apple está morrendo, as ruas estão vazias, milhares de pessoas foram forçadas para a pobreza. Nossos líderes não têm plano e nem respostas. Os Nova Yorkers já aprenderam a como se socializar em distância aí. O business vai ter que se ajustar. Os idosos vai ter que ficar enfurnado dentro de casa e isolado. O início do ano, não, precisa acabar a quarentena. Cara, não tem o que dizer, tipo assim, a economia está sofrendo, Nova York está vazia, não tem business, não tem turista, não tem nada, tá ligado? Está tudo fechado. A cidade está lentamente se estrangulando financeiramente. E não é uma questão nem de ar, de stock market, crash, crise mundial. Nova York, mano, está se sufocando, tá ligado? Eu não sei se eu printei, acho que eu printei aqui também uns trechos do que esse escritor aqui do New York Post botou aqui. Ele falou um monte de parada aqui, que foi mais ou menos quando a quarentena estava no pico lá, que estava todo mundo se fudendo. No meio de março, nos falaram que a gente tinha que começar o lockdown para que os hospitais não se overrun. A gente fez isso, os hospitais não foram overrun. A gente tornou o Javits Center, o Javits Center é como se fosse um centro de convenção, um galpãozão lá, que cada semana é um tipo de convenção diferente. Transformar esse Javits Center num hospital. A gente nem precisou do Javits Center. A gente trouxe um navio gigante do Navy, da marinha, para tratar os New Yorks. A gente não precisou. Fomos avisados que a gente estava em momentos de ficar sem ventiladores, né? O bagulho ir lá para o pessoal que fica doente do coronavírus respirar. A gente não ficou sem os ventiladores. E agora os Estados Unidos tem tantos ventiladores que está começando a dar para outros países. Enquanto tudo isso acontece, a Big Apple está morrendo, as ruas estão vazias, os bars e os clubes de jazz, o restaurante e as casas de café estão paradas. Está aumentando cada vez mais, por exemplo, em igrejas, pequenas igrejas que tem aqui em Nova York, a gente vai pedir comida, tá ligado? Cada vez mais tem uma fila. Você passa perto de uma igreja assim de manhã, três horas antes da igreja abrir e começar a dar comida, já tem gente na fila, tá ligado? Porque muita gente perdeu o emprego. É isso. Então você pega aí o trabalhador que está vivendo aí do salário após salário, né? De paycheck pro paycheck, mano. Acontece um bagulho desse, a gente já está, ó. Ó, março, abril, mas já tem dois meses, tá ligado? Daqui a pouco é três meses, e aí? E aí, tipo, todos os estados já abriram, eu até concordo, tá ligado? Tem que tomar todas as precauções aí e tal, mas o meu trabalho aqui como informante, né? Tem que informar as pessoas, é dizer que realmente o que eu acho é que se abrir agora e voltar tudo do jeito que o cara escreveu ali no New York Post, vai dar bosta, tá ligado? Vai dar bosta, o bagulho vai dar bosta, eu tenho certeza. Só que ao mesmo tempo, cara, se não abrir, você vai estrangular ali a cidade ao mesmo tempo, financeiramente, porque não está gerando business. A sinuca de bico, porque de um lado você faz um bagulho e do outro lado você faz outro. O governador aí, o Como, tem que ser um cara muito, né, cabeça no lugar aí pra fazer, quem não sabe, o governador do estado de Nova York é o Como, e o prefeito da cidade de Nova York é o De Blasio, né? Eles que estão no comando aí, tudo depende deles. Como eu falei pra vocês, outros estados já abriram, mas eu acredito que, mano, tem gente na praia já, gente dando mergulhão na praia grande da Flórida, tá ligado? Bem, na Califórnia já tem gente já, pum, surfando em Vênese, e nóis tá aqui enfurnado nos apartamentos, tá ligado? Mas enfim, esse foi o vídeo de hoje pra responder pra vocês quando que Nova York volta, não sei o que, tem que cumprir todas as metas aí, assim que cumprir vai começar a reabrir o plano de reabertura aí, mas a verdade é que não tem nenhum plano, tá ligado? O bagulho é que vai demorar uma, se começar a morrer gente aí porque vai abrir, vai voltar pra trás, porque o cara, o governador, ele tá fazendo de tudo pra não matar as pessoas, o que, tipo, ele tá tentando salvar o dele, ele não quer ser o cara que assassina as pessoas, né? Porque basicamente se ele liberar pra abrir tudo, vai morrer um monte de gente, só que ao mesmo tempo, né, a economia vai pro saco, né? Eu espero que as coisas melhorem, né, como eu tô falando aí, eu faço tours aqui em Nova York, as pessoas mandam e-mail, E aí, Patrick, tô indo aí em outubro, tô com uma passagem marcada, vai rolar, vai ter tour, vai ter os bagulho? Gente, eu espero que sim, não tem garantias, tá ligado? Eu tô vendendo tour lá pra outubro, pra novembro, pra dezembro, tá ligado? Tô vendendo com preço de desconto pra quem pagar adiantado, mas se não der, se não der pra vir, cancela, tá ligado? Devolve o dinheiro, nós devolve o dinheiro. Quem quiser fazer um tour com o Beto que é em outubro, se Deus quiser vai tá tudo certo. O e-mail tá aqui, você manda lá um e-mail e fala, ó, quero fazer um tourzão, quanto que é aí, pá? Certo? É isso, a gente vai se ver aí amanhã no último vídeo. Tamo junto, valeu, muito obrigado, nos vemos na próxima, o meu Instagram tá aqui, vai lá mandar um DM lá pra nós, certo? Fui aí!